Bom dia gente, olha só a colheita do corpo aqui, o projeto mando sobra, a colheita do corpo, beleza rapaz? Olha só a colheita do corpo, carregando aqui as quatro mil, funcionando do neném, neném do corpo, é isso aí. Pezadna, tira. A caixinha é meio pesada, não é colega? A caixinha é pesada, não é? O corpo pesa, mas olha aí, olha. Mas aí tem força. Tem que ter força, viu? É isso aí pessoal, só pra vocês verem aqui um pouco do serviço da gente aqui, no projeto mando sobra, que é a hora do corpo de neném. Assim, agradeço a todos vocês que estão assistindo o nosso canal, segredo de um ar feliz. Um bom dia pra todos vocês, que Deus abençoe a cada um. É isso aí. Valeu.